O Trio que Deus se enviou no seio de Maria Tu não separa nós, São do Céu Que nos dá vida e salvação eterna Cantei ao Senhor o mar e o nome Pelas maravilhas que Ele romperou A Sua Maria, o Seu certo braço Que deu a vitória O Trio que Deus se enviou no seio de Maria Tu não separa nós, São do Céu Que nos dá vida e salvação eterna O Senhor deu a conhecer a salvação O Senhor deu a vitória e salvação A Sua justiça O Senhor deu a vitória e salvação eterna O Senhor deu a vitória e salvação eterna O Senhor deu a vitória e salvação 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 A Sua justiça O Senhor deu a vitória e salvação O Senhor deu a vitória e salvação O Senhor nosso bem O digno que Deus se criou No seio de Maria O nosso Pai a nós, Mão do céu Que nos dá vida E salvação interna A glória estão contínuos No Pai toda das suas maravilhas Ele é o Senhor nosso Deus Recorda sempre a sua ameaça O digno que Deus se criou No seio de Maria O nosso Pai a nós, Mão do céu Que nos dá vida E salvação interna Ele é o meu Salvador Tenho confiança e nada tevo Anunciai aos poucos a grandeza Que as suas almas Proclamai a todos que o seu nome é santo O digno que Deus se criou No seio de Maria O nosso Pai a nós, Mão do céu Que nos dá vida E salvação interna E salvação interna A vontade do céu E salvação interna